Debaixo duvas e formosas da mareira Estando de abencer para a escuridão As árvores escutando entre as roseiras Se ver andar o pátria acaba Seu coração perante Deus está frio Mas quer que o sirvamos sem murmuração E por amor pergunta ao Senhor bendito Como meu amado filho queres tu então A voz de Jeová potente é ouvida O teu Isaac oferece para mim Embora fiques com tua alma dolorida Mas te abençoo se fizeres tu assim E abatido Abraão se torna forte E canta e nos pois com fé medita já Responde o meu filho libertar da morte E não temendo segue para morrer Ao pé do monte do supremo sacrifício Profunda dúvida entrou em Abraão Irei perder da minha vida o benefício E triste começou a subir com lentidão Pois ia dar no coração a esperança Do seu autor no sacrifício do amor Assim levou o seu cordeiro a matança Em obediência ao mandato do Senhor Isaac com a lenha presto vai na frente Ó quanto é formoso para Abraão Mas eis que volta pra seu pai suavemente E lhe dirige essa interrogação O fogo e a lenha estou vendo o que trouxemos Mais um cordeiro de holocausto onde está E a resposta de Abraão na Bíblia temos Meu filho Deus pra si cordeiro proverá Chegando Abraão aonde Deus mandara Eis um altar e dele a lenha arrumou E a seu filho que já antes amarrar Tomando nos seus braços sobre o altar deitor Mas quando Abraão foi para enrolar O anjo do Senhor pra dor lhe fez o céu A tua mão não estenda pra matar Enquanto eu agora sei que teres Deus Bebendo Abraão seus olhos de repente Meu cordeiro que no mato prece está E o tomando oferece alegremente Assim no monte do Senhor se proverá A voz do anjo é ouvida novamente Jesus Senhor porque fizeste a razão De veras eu não abençarei a tua semente E nela as nações benditas se farão O nosso exame oferecemos com firmeza No Morial de final ideal Pois foi ali que alcançaram fortaleza Os vencedores sob o encanto angelical Ali o nosso Deus jurou fidelidade Também os santos se encheram de valor E só teremos a perfeita santidade Depois que formos para o monte do Senhor Ali o meu